Nesse vídeo eu vou fazer um showcase completo de todas as espadas do Cia 1 do Bloxfurtz, então assista até o final e bora pro vídeo! O inscrito raiz já chega explodindo o likezão, e você que é novo aqui no canal, assista o vídeo até o final cara, se você gostar, se inscreve e ativa todas as notificações do sininho. E aí meus pro players e espadas X do Cia 1, vocês estão bão demais na conta? Se fecha os games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui de novo novamente no Bloxfurtz, pessoal, e é o seguinte, já comecei a andar aqui igual uma tartaruga reumática, né mano, não sei porquê, olha isso, ai meu Deus, tô desfilando aqui, sai, show, para de andar igual a lesma reumática, meu Deus, eita, reumatismo bateu, olha lá, meu Deus do céu. Mas enfim, né pessoal, hoje é dia, mano, de fazer aquele showcase cabuloso pra vocês que estão no Cia 1 se perguntando, ok, sou espadachim, mas qual espada eu uso aqui no Cia 1? Mano, assiste esse vídeo e vê qual espada é melhor pra você usar aí no Cia 1, ok? Então bora começar, mano, pelas espadas iniciais, que é a Katana e o Cutelo, mas primeiro eu tenho que virar aqui V4, eu tenho que me transformar aqui, porque meus status não estão em espadas, né? E cara, se eu colocar status em espada, eu vou gastar mais de R$4.000 pra colocar espada e depois pra tirar da espada, então mano, não vale a pena. Vou me transformar aqui e já volto. Bom galera, já voltei aqui, mano, tô quase transformando, acho que esse NPC já dá pra transformar, né mano? Vai NPC, vai NPC, aê, magia, Winx, sei que você vai querer ser uma de nós. Winx, já transformamos aqui nas Winx, mano, agora bora pegar a espada aqui, mano, a Katana e o Cutelo rapidão. Antes que eu me destransforme, que essa transformação é muito rápida, cara, cadê o Cutelo? Cadê a Katana? Jesus? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Vamos começar pela Katana, pessoal, dano de clique e skills. Dano de clique da Katana, pessoal, tá dando aqui R$1.112, eita, miséria, a espada fraca do raio. R$1.556, skill do Z, tropa, skill do X aqui, ó. Vem cá NPC, miséria. R$2.075, mano, já bora pro Cutelo, que o tempo nosso aqui tá curto, meu parça. Cutelão aqui na mão, ó, que que é isso, ó, o Cutelo aqui, ó. Pega o Cutelo, miséria, aí, pegou o Cutelo. Dano de clique do Cutelo, meu parceiro, R$1.102, eita, miséria, vamos lá testar skill do Z agora do outro lado. Corre que o tempo tá acabando, Jesus, é muito rápido o timer da transformação, mano. Skill do Z aqui, R$1.543, skill do X, R$2.161, mano. Já bora pra outra espada aqui, pessoal, Katana e o Cutelo aí é fraco, pra miséria, viu, meu Deus. Muito bem, galera, já estamos quase se transformando aqui de novo, meu parça. Só mais um NPCzinho aqui, toma, esquerda, direita, esquerda, direita. Vai, NPC, me dá energia logo, seu fã lá da mãe. Vou mais um aqui, ó, me dá energia, me dá sua energia, meu parça. Tô quase já, ó, quase se transformando. Aê, mano, é hora de virar herói aí. Aí, bate no relógio, vira herói, vira herói bem 10, miséria. Aí, pronto, vira meu herói aqui. Seguinte, pessoal, próxima espada, Dual Katana, mano. Mano, a espada lá do C1, dano de clique da Dual Katana, pessoal, dá 1.231, fraquinha, hein. Skill do Z, 2.353. Skill do X aqui, meu parça, 2.534. Vamos trocar de espada rápido antes que a gente se destransforme aqui, mano. Mano, essa próxima espada eu gosto muito dela. A Iron Mace, olha isso aqui, mano. Me sinto o Capitão Caverna com esse bastão na mão, meu parça. Você é louco, toma, dano de clique. 1.494. Skill do Z, mano, 2.836. E skill do X aqui dá 2.195. Mano, ela é boa porque ela dá dano em área. Olha esse pancadão no chão aqui que ela dá, meu parça. Você é louco, você é bang demais, vai. Você tá maluco, bora pra outra, acho que dá tempo. Mano, vamos trocar rápido. Serra de Tubarão aqui, pessoal. Shark, sal, espada do boss lá da Ilha Central, mano. Dando de clique, 1.724. Skill do Z, mano. Eita, 4.345? Rapaz, tá muito forte isso. 4. Mano, as skills da Shark Sal é muito forte. Vocês viram isso, pessoal? Ela tá com 73 de maestria apenas. Imagina essa miséria. 600 de maestria, cara. Cara, eu poderia ter o par da maestria, pelo menos derrotando esse NPC aqui, né? Mas eu sou um animal. Mas, cara, vamos se transformar de novo. Daqui a pouco eu volto. Aô, meus próprios. Voltamos aqui, mano. Tão quase se transformando outra vez aqui, ó. Vamos derrotar esses NPCs. Vamos transformar aqui. Eita, galera. Super Saiyajin em fase 3. Vai, vira Super Saiyajin em Goku. Misera. Aê, viramos aqui Super Saiyajin, mano. Próxima espada, pessoal. Katana tripla. Vamos lá descer a Katana daqui nas orelhas do NPC. Mano, dono de clique, 1.618. Skill do Z, mano. 2.927. Skill do X em impulso violento. Mano, 2.927. Mas foi bonita a skill, hein, cara? Foi bonitinha aqui. Bora trocar pra próxima. A próxima aqui é a lâmina de duas cabeças, meu parceiro. Vamos pegar essa mesa. Cadê? 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 Aqui, ó. Lâmina de duas cabeças. Deixa eu pegar isso rápido. Vamos pegar nas duas cabeças rapidão aqui, meu parceiro. Dano de clique. Errei. Dano de clique 2.1111. Skill do Z, mano. Vamos lá, skill do Z. 3.651. Cara, skill do X aqui. Vamos ver. 4.311. Mas, sinceramente, a espada do sal tá me surpreendendo, mano. Sinceramente, ela foi a mais forte até agora. Vamos pra outra aqui, rapidão? A outra é a Pipe. O canote. Uma mistura de italiano com gaúcho, beleza. Cadê? Cadê o cano, mano? Cadê o cano aqui, ó. Vamos pegar no cano, meu parceiro. Eita miséria. Pegamos no cano aqui daquele jeito. Cadê? Cadê os NPC, mano? Cadê os NPC? Cadê? Aqui, ó. Vai esse mesmo. Galera, dano de clique é o seguinte. 1.839. Skill do Z aqui. Olha que da hora. É um combinho, mano. 3.425. Skill do X aqui. 3.000, 4.000, 4.543. Cara, esse cano tá muito forte depois do rework, viu? Gostei demais do cano aqui, mano. Cavalo! Hã? Bora pra próxima, né? Corta isso aí, miséria. Corta isso aí, hein? Muito bem, pessoal. Já voltamos aqui. Tô quase me transformando novamente. Vamos virar super saiadinha aqui de novo. Ah, cara. Esses NPCs não deu. Vamos caçar outro NPC ali rapidão, então, mano. Vamos aqui na velocidade. Skillzinha do Z nele pra gente se transformar. Não deu ainda. Meu Deus, faltou um pouquinho só. Vai, acerta. Acerta. Aí, dá pra transformar. Vamos virar super saiadinha, então. Aí, galera. A próxima espada aqui, mano, é a bengala. Já tô aqui com a bengala na mão. Então, bora testar a bengala das almas. Vamos lá, então, mano. Dano de clique aqui da bengala. Mano, 2.249. Skillzinha aqui da bengala. 3.848. Skillzinha, deixa eu ver o NPC sozinho aqui. Você mesmo, meu parça. Toma, toma, toma. 4.941 com 130 de maestria, mano. Quase 5.000 de dano, mano. Minha bengala é muito forte. A skill 2x dela é cabulosa, mano. Vamos pra próxima aqui rapidão, né, mano? Próxima espada aqui é o tridente, pessoal. Vamos equipar o tridente aqui rapidão, cara. O tridente... Aqui, ó. O tridente é uma espada rara, tá? Grau 1 aqui já. Então, vai ser um pouquinho mais forte. Cara, o meu tempo tá acabando ali, velho. Vamos rápido. Dano de clique. 2.849. Skillzinha, pessoal. Errei, porque eu sou um animal. Skillzinha, 5.524. Mano, muito forte mesmo. Vai, skillzinha. Aí, acertei 5.434. Mano, o tridente é muito forte. Dá tempo aqui da última espada ainda, hein, pessoal? Então, bora correr aqui. Espada do Arden. Cadê a espada do Arden? Aqui, pessoal. Vamos rápido. Tá acabando o tempo ali, meu parça. Tão correndo aqui contra o tempo, velho. Dano de clique, pessoal. 1.976. Skillzinha, 3.630. Skillzinha, 3.449. Agora, deixa eu derrotar esse miserável aqui. Só na espadada, mano. Aliás, essa espada do Arden é bitela, mano. Olha o tamanho da espada do Arden. Ela é muito grande. A espada do Arden é maior que o meu corpo inteiro, olha. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho disso. É até meio torto aqui, ó. Olha isso aqui. É muito grande, mano. Galera, tô quase me transformando aqui já, mano. Vamos derrotar esses NPCs aqui. Eita, não vai dar. Não vai faltar mais um. Vai faltar mais um ainda. Então, já bora lá no outro, meu parça. Vamos. Antes que essa barrinha desce. Que essa barrinha desce muito rápido. Vamos lá, derrotar esse NPCs. Acho que já dá, velho. Já dá, já dá, já dá. Aê. Vamos virar aqui Super Sardinha. Porque somos peixes, viramos Super Sardinhas. E não Super Saiadinhas, né? Vamos lá. Dando de clique da Bizinto, pessoal. 3.543. Skill do Z aqui da Bizinto. Vai, miséria. 7.093. Mano, 7.093. Vocês têm noção do que é isso? Skill do X aqui, esfera do terremoto. 6.572. Aí você me falou, ok. Mas por que a sua Bizinto tá tão forte? Ela tá V2 e tá masterizada, tá, tropa? Bora pra outra. A outra aqui é a Poli, galera. Já bora aqui na insanidade total, meu parceiro. Vamos aqui equipar a nossa Poli. Essa espada é muito boa, mano. A Poli é muito boa. Esse bastão aqui é brabo. Dando de clique do bastão, mano. 2.468. Skill do Z aqui. Errei, porque eu sou burro. Skill do X. Deu 1.023 só. Acho que eu errei também. Então vamos deixar carregar de novo. E bora novamente. Skill do Z. Nova explosiva. 3.907. Skill do X. Chuva relâmpago. Vem cá, NPC miserável. 3.070. Agora foi, meu parceiro. E última espadinha aqui. Saberzera, mano. Bora equipar a Saberzera aqui. Aliás, comenta aí se vocês preferem Saber ou Bizento, pessoal. Comenta aí. Pegamos aqui a Saberzinha. Tropa seguinte. Dando de clique dela. 2.835. Skill do Z. 9.031. Meu Deus do céu. Skill do... Skill do X deu 11.000, mano. Mas acho que pegou em dois, né? Porque não é possível. Impossível que foi em um só. Cara, eu tenho que testar isso de novo. Não tô acreditando. Skill do Z. 3.885. Ok. Deu menos. E Skill do X. 5.812. Acho que pegou em dois NPCs naquela hora, né? Porque, meu Deus. Deu muito dano, cara. Surreal. Finalmente, mano. Testamos todas as espadas do C1. Galera, mano. Mesmo eu estando sem status nenhum em espada, cara. Conseguimos fazer o showcase completo. A gente é bravo, né? Merece o like e sua inscrição. Cara, faz aí seu top 5 das melhores espadas do C1 que você achou assistindo esse vídeo. E você que está no C1, comenta aí qual espada você gostou e vai usar no C1. Depois que você viu esse vídeo, dá força de todas as espadas. Lembrando, minha Pizento está grau 1, está masterizada e, se eu não me engano, ela está encantada também. E, além de tudo, 519 de maestria. Por isso que deu um dano surreal ali, tá? Então é isso, mano. Deixa o like, se inscreve, clica aqui do lado para assistir mais vídeos do canal e até daqui a pouco no próximo vídeo.